Existe o arroba no Instagram, existe o nome e existe a biografia. O nome hoje, ele ampliou a quantidade de caracteres, era limitado ali, sei lá, não podia escrever umas três palavras que já barrava. Agora já dá pra escrever uma tripona ali. Você não usa teu nome ali, você usa só a tua função ali. Isso é a estratégia de alcance, certo? Sim. Pra pessoa procurar pelo segmento que ela tá buscando ali e te achar indiretamente. É, porque aqui, assim, tem o meu nome, né? No arroba, né? No arroba. E aí embaixo ali, que é uma subcategoria que você pode pôr, né? Ali eu coloquei influenciador digital. Por quê? Porque a pessoa que escrever influenciador digital, automaticamente ela também acha o meu perfil. Então ela acha tanto pelo meu nome, quanto pela subcategoria que tem ali. Então tá aí uma dica pra você também, ó. Além de colocar teu nome, você pode colocar tua função ou o que você exerce ali no momento. Exatamente. No meu caso, se vocês verem lá, Thiago Stocco, tem lá, marketing digital e podcast. Sim. Então você procurar pelo nome ou pela função. Porque eu usava, eu usava ali o nome e o subnome ali. Usava a mesma coisa. Daí eu falei, tá, tô perdendo uma estratégia aqui. Então, inclusive a biografia também, ela atrai muito seguidor. Aí que eu ia entrar nessa parte de perfil, quanto que a bio é importante no Instagram? Olha, eu não vou colocar a questão de porcentagem em nada, mas ela é muito importante. Por quê? Porque o influenciador, o teu público lá encontrou um conteúdo teu, que não é, não é teu seguidor ainda, né? Encontrou o teu vídeo. Gostou do teu vídeo e tal, curtiu e tal, foi no teu perfil. Ah, vou ver quem que é essa pessoa aqui. Cara, a primeira coisa que a pessoa vai ver é a tua biografia, a tua foto de perfil. Inclusive, em mentoria, eu bato muito nesse ponto, porque a gente formula o perfil inteiro da pessoa. A gente começa, primeiramente, falando sobre propósito, né? Antes de tudo. Depois, parte de nicho do Instagram. Parte de conteúdo. E aí a gente vai pra questão da biografia ali, que é a vitrine. Começa com foto de perfil. Como que tá a tua foto de perfil? A gente faz todo o ensaio do aluno, né? E deixa o perfil pronto. Então, a primeira coisa é a foto de perfil, né? Tem que ter uma foto de perfil de rosto, né? Pra deixar bem claro ali quem é você. Aí entra a parte da imagem, né? Entra a parte da imagem. E aí a biografia já, né? Então, o que que você faz no Instagram? Primeira coisa na tua biografia. Você tem que deixar ali quem é você e o que que você faz, né? E alguma coisa específica sobre você. Então, por exemplo, na minha ali tem, né? Que eu tenho o meu podcast. Então, pra pessoa já bater o olho e falar Não, eu já tenho podcast e tal. Ele ajuda a pessoa a crescer na rede social. E é isso. Gostei? Já vou seguir. Porque senão você deixa teu seguidor perdido. Quando você não tem uma biografia estruturada. Então, quem entrar no teu perfil ali Vai ver ali o conteúdo e tal. Mas o que que essa pessoa fala? O que que ela faz na rede social? Então, é muito importante a parte da biografia. E parte de interação, Cris. Por exemplo, a galera vai ver o story lá e vai responder. Vai interagir e responder. Eu sei que, cara, imagino que tendo 80 mil, quase 80 mil seguidores Muita gente manda mensagem e é difícil responder todo mundo. Mas é importantíssima essa interação E também não deixar passar muito tempo do que a pessoa tem mandou. Então, eu sempre aconselho, na verdade, a definir um diferencial. Né? Seja, enfim, você pessoa. Né? Qual que é o teu diferencial? Então, o meu diferencial que eu estabeleci também, além dos outros É responder, assim, em menos de 6 horas. Sabe? Eu não gosto de deixar acumulado. A não ser que eu não consiga responder. Sim. Mas eu estou o tempo todo com o celular na mão E respondendo e interagindo. Por quê? Se você deixar o teu público Ele vai sentir que você não está nem aí. Então, não adianta nada. Que nem eu falei. É difícil você ganhar seguidor, é difícil. Mas quando você conquistar, como é que você vai tratar esse pessoal? Mantendo. Não adianta nada você ter uma audiência que você não dá atenção. Eu mesmo, inclusive, já deixei de seguir muitos influenciadores nas redes sociais por conta disso. Porque, às vezes, você estava ali, pedia uma dica ou interagia com alguma coisa E eles nunca respondiam. Então, assim, é criador de conteúdo, é influenciador digital, cara, você vai precisar dar atenção para esse povo. É a tua obrigação dar atenção. E outra coisa, né, cara, as pessoas, saber que tem pessoas por trás daquilo, né? Porque ficou muito robótico, muito mecanizado, né? Essa ideia do Instagram, então... Ficou muito uma ideia de uma vida legal, perfeita, que você tem que passar sempre alegria. Mas, cara, são pessoas por trás de uma plataforma, né? Você tem que mostrar que você é uma pessoa que tem um dia a dia também, né, cara? Inclusive, às vezes, eu posto lá... Às vezes, eu acordo de manhã e posto um stories lá, né? Eu ia chegar nesse assunto agora. Pujama lá, bem de boa, cabelo bagunçado, e deu bom dia. Por quê? Porque a internet, ela traz também essa questão, assim, inclusive, é um assunto bem sério de até psicólogo. A pessoa, tem pessoas que entram em depressão, que tem ansiedade. Por quê? Porque elas acham que o mundo da pessoa, do influenciador digital, é perfeito. Que a pessoa não tem problema, que a pessoa não passa por nenhum problema ali na vida. E a rede social traz isso mesmo, né? As pessoas querem postar tudo perfeito. Uma ilusão. Mas, nos bastidores, é totalmente diferente. Inclusive, tem conteúdos meus no meu perfil, questão de um podcast especial que a gente fez, que a gente trouxe, né? As verdades, né? Os prós e contras de se trabalhar com a internet. Tem um podcast especial lá no canal do YouTube. E a gente fala sobre isso também. Porque quem tá começando, que nem eu... Quando eu estava começando, eu assistia, achava que tudo era perfeito. Só que não é assim, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso também. Pra fechar, então, Cris. A gente entrou no assunto que eu ia fechar, realmente, que eram os stories, né? Todo mundo fala que você tem que começar o dia fazendo um story que gera interação, porque o primeiro story é o mais importante de todos, né? Tá. O que você sugere pras pessoas? Uma enquete, um emochezinho, sei lá, alguma coisa que a pessoa clique ali e interaja, que responda, pra ela conseguir continuar com aquela sequência criativa de visualização? Ou se prefere que a pessoa só poste um story sem nada e os próximos sejam com interação? Como que funciona, no teu ponto de vista, essa questão aí? Claro que, né? Postar um story já com interação ali, o primeiro stories, é bem relevante, né? Mas também não adianta nada você só postar o primeiro... E esquecer da vida. E esquecer do resto, entendeu? Então, teus stories, eles precisam seguir ali. Então, assim, é independente, né? Sempre coloque enquete. Eu sempre, de manhã, eu sempre gosto de gravar um bom dia. É desejar um dia, né? Maravilhoso. Eu sempre falo ali nos stories, né? Que Deus abençoe seu dia. Enfim, eu sempre gosto de gravar. Por quê? Porque é o primeiro stories do dia, né? Então, assim... Cara, pensa lá. Não é sobre você, é sobre a pessoa que tá assistindo você, né? Então, a pessoa levantou lá e foi no Instagram lá. Beleza. Todo mundo postando e compartilhando em direto nos stories. Aí, de repente, ela chega no teu. Aí, no teu, você tá desejando um bom dia pra pessoa, né? Tá desejando coisa boa ali, passando uma coisa legal. Então, querendo ou não, você, né? Tipo... É o diferente, né? É o diferente, né? Queria fazer uma coisa legal. Então, mas é legal, assim. Que nem eu posto bom dia e já perguntei como é que você tá hoje, meu diamante. Daí, sempre coloco uma enquete, sabe? Mas é a questão, assim. É estratégia, mas é também essa parte de tratar ali com carinho quem tá acompanhando. Humano, né? É a parte humano, sabe? É a parte da minha cara.